Olá a todos e todas, eu sou a professora Laura Mascaro, da Universidade de São Judas Tadeu, de São Paulo, e hoje eu venho apresentar aqui um projeto que eu desenvolvo na unidade MOCA, certo? Da São Judas, que é o Legal Lab, que se trata de um dos laboratórios aí do Anima Hub, e é um laboratório integrado de direito e tecnologia, certo? Que pretende justamente aproximar essas duas áreas para oferecer soluções tecnológicas aí para a área do direito, certo? Então eu vou aqui mostrar rapidamente para vocês a estrutura do Lab, né, e como a gente tem desenvolvido os nossos trabalhos. Então o Legal Lab é coordenado por mim e pela professora Leia de Assis, somos as líderes docentes, e nós temos dentro do Legal Lab duas squads, dois projetos. A primeira é o Código é Lei, né, que parte, é um projeto justamente que vai partir, né, dessa colaboração entre a área do direito e da tecnologia da informação, para compreender o código de programação, né, como uma das fronteiras de regulação do nosso comportamento online, né? Então a gente vai justamente tentar compreender isso e encontrar determinadas soluções para a promoção da inclusão e da pluralidade nos ambientes online. A solução que nós encontramos nesse primeiro momento, né, a proposta do nosso projeto, vai ser o desenvolvimento de uma plataforma de ensino à distância, que objetiva ensinar tecnologia para aplicadores, né, operadores do direito, juristas, estudantes, e ensinar direito para os profissionais da tecnologia, de maneira, né, que os advogados e juristas se apropriem também, né, da tecnologia, no sentido de pensar em soluções mais inclusivas, certo? Menos discriminatórias, etc., dentro da tecnologia, e vice-versa, né, que os profissionais da tecnologia também se apropriem de algumas questões éticas, jurídicas, e também busquem soluções mais inclusivas e que promovam aí os direitos humanos, né, e a proteção à pessoa humana. Então esse é o primeiro projeto, o segundo projeto é o LGPDBOT, né, cujo intuito é criar uma inteligência artificial para aplicação da lei geral de proteção de dados, né, e também para verificar se a lei geral de proteção de dados está sendo cumprida pelas empresas, plataformas e etc. Então esse é outro projeto que nós temos no nosso Legal Lab. Bom, com relação à nossa estrutura, né, nós temos um líder de tecnologia da informação, uma líder do direito, que sou eu, depois temos orientadores, né, do direito para cada projeto e uma orientadora professora da tecnologia da informação, nós temos líderes discentes também entre os alunos, né, de cada projeto e uma líder de comunicação, e nós temos os participantes que se inscrevem via edital, né, tanto do direito quanto da tecnologia da informação. Este semestre, bom, só continuando aqui, vou passar um pouco rápido, nós temos também a parceria com uma OCDUAL, tá, de direito digital, que é oferecida para a área da tecnologia da informação. Então os alunos da OCDUAL estão colaborando conosco na realização desses projetos. Nós tivemos uma primeira fase, né, que é a chamada fase de discovery, em que nós fizemos pesquisas, levantamentos a respeito, né, de produtos e conteúdos que são oferecidos aí para os profissionais do direito, né, para poder melhor realizar os nossos projetos. Nós entregamos, acabamos de entregar um primeiro relatório, que é o chamado, né, review do sprint 1, né, do nosso projeto, que é a primeira fase do nosso projeto, que está aqui, como vocês podem ver, né, e até o final do ano nós apresentaremos o nosso projeto num pitch, certo, para captação aí de parceiros, de recursos, etc., para o desenvolvimento dessas ferramentas, né. Nós também temos uma página na internet, que é legallab.animahub.com.br, né, que é essa página aqui, que eu convido todos e todas a visitarem, e temos também uma página do Instagram, certo, em que a gente movimenta alguns conteúdos, algumas discussões que estão sendo realizadas no projeto. Então, por hora é isso, né, agradeço a atenção e espero que tenham gostado.